Olá pessoal tudo bem com vocês vídeo sobrevivente aqui ó trazendo mais uma armadilha de sobrevivência aonde eu vou tá usando aqui ó esses dois pedaços aqui de bambu esse graveto que vai tá sendo meu gatilho e essa peça aqui que vai tá auxiliando aqui para desarmar juntamente com a isca que vou tá usando milho então vamos aqui montar para vocês aqui essa armadilha já vem com esse primeiro torno aqui ó aqui vem com segunda aqui eu já venho medindo mais ou menos para saber a distância que eu tenho que colocar então já vem aqui ó E aí 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 Então aqui agora já tenho a medida perfeita ok a medida que eu preciso e agora aqui ó eu venho com meu laço e vou preparar aqui o gatilho faço aqui o nó de porco e aqui que vai ser o meu gatilho Observe que eu vou colocar ele aqui ó e colocar ele bem aqui na ponta para dar pressão aqui nesse tornozinho menor agora eu vou colocar essa peça aqui ó com esse entalhe ó ele tem um entalhezinho aqui e outro aqui que é onde eu vou tá colocando a linha para poder tá ali colocando o alimento olha aí pessoal ó olha aí pessoal ó com muita facilidade tá vendo só aqui já tá armada a nossa armadilha uma armadilha muito simples de fazer agora é só vim aqui ó abre aqui bem o laço na frente aqui da armadilha agora aqui ó agora aqui ó essa peça eu vou colocar aqui ó tem aqui um lugar para colocar esse laço ó vou colocar ele aí ó e aperto e agora deixa aqui pessoal ó o alimento agora eu vou tá mostrando para vocês aí de perto a armadilha ok aqui tá meu açoite ó respondendo aí a muitas dúvidas muita gente me pergunta o que que levanta a corda o que que vai puxar aqui o laço é isso aqui pessoal o próprio galho aqui na natureza ó na própria vegetação você vai escolher um com bastante força ó como esse esse aqui aguenta segurar aí um porcozinho selvagem uma pá com uma cutia ok aguenta segurar olha aí mais uma vez ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora que eu já mostrei para vocês a armadilha aí de todos os ângulos vocês conseguiram perceber né que aqui ó aquele entalhezinho tá segurando esse graveto e aqui ó essa peça que aonde tá entalhada tá encaixando aqui dentro desse entalhe aonde tá segurando também o graveto quando o animal chegar aqui para puxar vai tá desarmando aquele gatilho ali ó assim pegando o animal aqui pela pata pela cabeça ou pelo seu meio assim você conseguindo aí uma caça para se alimentar ok lembrando a vocês que essa armadilha aqui ó você tem que fazer aquele cercadinho aqui em volta ó de vareta de 40 a 50 cm o animal não vim por aqui ó pelo lado ou aqui por trás assim ele vai pegar ali o alimento e não vai tá aqui dentro do laço assim você não vai conseguir uma caça faça também um cercado aqui ó um laço maior esse aqui é só para o tutorial para que vocês possam compreender direitinho ok e use cabo de aço porque a corda do animal vai roer a não ser que seja aí uma pá com a cutia e o aço hoje for forte tirar ele do chão aí sim ele não vai ter condições ali de tá roendo a corda ok mas o ideal é sempre usar cabo de aço mas aqui como é só um tutorial a gente usa a corda para mostrar para vocês então vou mostrar agora aqui numa situação real de como vai ser o desarme dessa armadilha ok pessoal assim comprovando a eficácia dela se já chegar até aqui já peço que curta compartilha se inscreva aí no canal ativa o sininho assim o youtube vai entender que o canal tem relevância e compartilha com muito mais pessoas assim podendo mostrar esses conteúdos para quem gosta ok pessoal então vamos lá aqui para o desarme dessa armadilha ó vai tá funcionando assim ó o animal vai vir aqui ó tem 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 colocou aqui a pata ó com a boca ele vai puxar ali pessoal veja o desarme dessa armadilha ó olha aí pessoal viu com muita facilidade muita facilidade mesmo você teria uma caça aqui com essa armadilha ó assim podendo sobreviver ok assim como podendo comer proteína animal e sobreviver numa situação extrema de necessidade agora olha aí ó quanto mais o animal se mexer mais vai ficar pego aqui ó agora vou fazer o segundo desarme para que você possa acompanhar de novo a montagem aqui da armadilha ó vai ser assim então pessoal encaixa lá ó no primeiro entalhe agora aqui ó vou pegar aqui esse entalhe aqui ó vou colocar dentro do outro e vai sobrar um espaço em cima aonde vai tá segurando ali o gatilho ó aí pessoal viu muito fácil ó não tem aquele perigo de tá desarmando o teu rosto ok podendo se machucar essa aqui ó é muito fácil muito simples de fazer então já deixa no comentário aí se você gostou o que você achou dessa armadilha olha aí ó aqui a isca eu estou usando milho mas você pode usar vários tipos de outra isca pode ser abóbora, batata, aipi, macaxeira ok? milho ou caju, manga dependendo da região e dependendo da época que você tiver então vamos aqui para o segundo desarme mostrando para vocês mais uma vez como realmente funciona essa armadilha ó vai ser assim mais uma vez o animal vem ó tem 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 colocou aqui a pata ó pegou aqui o alimento pessoal vai puxar aqui ó que ele vai vir com fome olha o desarme dela como é fácil pessoal olha aí ó quanto mais ele se mexer aqui mais vai ficar pega ó ok pessoal? então valeu e até o próximo vídeo e aí e aí e aí